E aí, rapaziada, começando mais um 10 a 1 aí. Antes de apresentar, eu vou só colocar o que esse rapaz ganhou. Primeiro, eu sou fanzaço do pai dele, que é o Lela, que foi campeão em 85 com o São Leandrade no Curitiba. E Charles, o quinto jogador da história do São Paulo com mais jogos do Brasileirão. 147 partidas. É o quarto com mais jogos na Libertadores da história do São Paulo. 35 partidas. Pelo São Paulo, foi tricampeão brasileiro, 2006, 2007, 2008. E jogou muito. E é campeão mundial. Pelo Atlético Mineiro, venceu o Campeonato Mineiro. E aí, ganhou a Libertadores juntamente com o irmão. Defendeu a seleção brasileira. Meu amigo maravilhoso Richardson. Só vou te contar uma história, Richardson. Quando eu estava gerente de futebol do Guarani, eu estava precisando contratar um jogador, um meia. E aí eu fui assistir o jogo do Santo André. E você era o meio esquerdo do Santo André, a camisa 10. E aí, por circunstâncias de grana, circunstâncias do Guarani tinha, eu não pude te contratar para jogar no Guarani. E eu me arrependo muito nessa época, porque eu tinha que ter batido mais forte para que você pudesse ter jogado no Guarani quando você estava no Santo André. E você jogou muito o jogo que eu fui assistir no Bruno Daniel. Richardson, um beijo no seu coração. Você sabe o quanto que eu te amo. Você está aí no América? Está feliz aí? Como é que está a vida? Boa tarde, Neto. Para mim, sempre um prazer estar falando com você. Cara, eu estou muito feliz. Eu nunca tinha trabalhado no Rio, não tinha jogado um campeonato carioca. Tive uma oportunidade de vir para o Rio, que foi contra o Muricy. Assumiu o Fluminense em 2010, se eu não me engano. Mas eu preferi ir para o Atlético. Então, assim, para mim é uma novidade. É uma novidade, mas a gente gosta de desafio. Na verdade, eu gosto de desafio. O América me abriu as portas. É um clube que tem uma tradição incrível aqui no Rio. A gente costuma brincar que todo carioca tem o América como segundo time de coração. Você ficou satiado ou não de você lutar da calçada da fama no São Paulo? Porque eu achei um absurdo você não estar e o Cacá está com o Rio e o São Paulo só. E outra coisa, nada contra o Cacá, porque o Cacá é uma instituição para o São Paulo. Mas de merecimento era você. Com certeza, Neto. É tudo aquilo que você falou. Se for por merecimento, se for por título, por história, não tem como eu não estar na calçada da fama. Mas eu sempre falei para você e falo para todos os torcedores de São Paulino, que o mais importante para mim é que vão passar anos e anos e anos e anos e a minha história não vai ser tirada do São Paulo. É o reconhecimento quando você sai na rua e o São Paulino tem muito isso por você, porque você jogou muito no São Paulo. Em relação a tudo que você já participou, em relação ao vôlei, em relação ao crossfit que você faz pra caramba, pelo amor de Deus, você é forte pra c****, velho. Você virou uma celebridade, a verdade, Richard, em relação pós-futebol, que ainda não acabou. O Neto, eu sempre fui muito esportista, né? Sempre gostei muito de esporte. Desde pequeno, minha mãe até ficava brava comigo, porque eu não parava em casa. Estava jogando vôlei, basquete, futebol. O que tinha de esporte eu fazia, né? E peguei, né? O crossfit me deu um subsídio muito grande, até mesmo no futebol. Me ajudou em muitas questões que, pra mim, eu tinha dificuldade. Mobilidade, flexibilidade, mobilidade, flexibilidade, força de membros superiores. Você acha que pode usar o crossfit pros atletas de hoje um pouco mais velhos, pra ajudar nesse tipo de visão que você tá passando pra gente? Com certeza, não só pros mais velhos, Neto. Os preparadores físicos têm usado bastante, isso é legal. Porque tem resultado diferente de uma academia. É claro que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? E aí você tá falando de esporte, tá falando de buscar conhecimento. Hoje eu também tô fazendo educação física, justamente pra ter um conhecimento a mais. Então, assim, eu tento sempre estar me desafiando. E, cara, eu acho que o mais importante pra mim é o feedback que eu recebo nas redes sociais, sabe? Já recebi feedbacks, Neto, de pessoas que eram sedentárias. E, exclusivamente por estar me acompanhando, mudaram de vida. Isso pra mim não tem preço que pague. Eu vi no seu, na sua live. Qual a função que você gostou mais de jogar? Meia esquerda, primeiro volante ou lateral esquerdo? Pra mim, você jogou muito de lateral esquerdo. A que eu mais gostei é de meia. Mas a que eu mais me dei bem foi de lateral esquerdo. E você teve que se adaptar em que sentido de meia, volante e lateral esquerdo? É, são três posições bem diferentes, né, Neto? É claro que todas você tem a particularidade, né, na lateral você saber trabalhar numa linha de quatro. Às vezes um terceiro zagueiro, como o Cuca Milson na Libertadores. Você saber que você, se você tiver num time onde o lateral direito ele é muito mais ofensivo que você, você tem que fazer uma parte mais defensiva. No meu caso, quando eu joguei no Atlético, eu tinha o Bernal e eu tinha o Ronaldinho na minha frente, que eram dois caras super ofensivos. Então, eu dava mais sustentação pra eles do que provavelmente chegava no fundo. Muitas vezes você poderia até chegar à frente e pensar, opa, não posso fazer isso, senão eu vou arrebentar com o meu time. É isso? Exatamente. Então, a parte tática, eu sempre, né, tentei estudar, né, individualmente, naquela posição que o treinador optava por mim no jogo. De volante, Neto, eu me reinventei. Na verdade, quem me reinventou foi o Muricy. É verdade. Eu era muito ofensivo, como você falou, eu não sou tanto, o André era um 10. É. É, eu jogava do meio pra frente e assim, o treinador me deixava muito à vontade. Mas, quando o Muricy me chamou pra dar um passinho pra trás, que a gente brinca, né, jogar de volante é dar um passinho pra trás. Claro. É, eu tive que saber que eu ia ter muito mais força de marcação do que quando eu jogava de meio esquerda. Você teve que abdicar da sua técnica. Exatamente. Eu tava tentando fazer, eu queria que você fizesse as contas pra mim. Quantos títulos brasileiros tem o Papai Leila, Richard, o Sou e o Alexandre? Eu tenho três, meu pai tem um e o Alexandre tem dois. Então, são seis. São seis títulos brasileiros na sua família. Papai e os dois filhos. Quantas libertadores tem a família, Leila? São duas, né? Na verdade, duas porque eu ganhei com o Alexandre e o Alexandre ganhou com o Inter em 2009. Certo. Mundial? Só eu. Um mundial. Já você. O seu pai sempre foi um cara muito divertido pro futebol. Ele inventou essas coisas que os caras faziam e o seu pai já fazia. Neto, você ter um exemplo, não só dentro de casa como ser humano, como pai, e acima de tudo como um grande esportista, é uma responsabilidade muito grande pra mim e pro meu irmão. Porque a gente tinha que dar continuidade numa história que é a que começou bonita, né? A história do meu pai, campeão brasileiro pelo Curitiba, né? Um time que não tinha tantos status de time grande. Claro que naquela época não tinha tanta diferença, mas quem imaginava que o Curitiba ia ser campeão? Ninguém imaginava, né? E assim, meu pai conseguiu ser campeão no Curitiba, fazer a história dele, depois foi pra Itália, foi pra Bélgica, jogou na seleção de novos, né? E eu e meu irmão, querendo ou não, a gente carregaria isso. Mas assim, o mais importante de tudo que eu aprendi com meu pai foi que ele me deu subsídios e livre-arbítrio pra escolher o que eu queria. Ele nunca me pressionou em ser assim, você tem que ser jogador, porque seu pai era jogador. Não. Ele falou assim, a sua escolha, aquilo que você escolheu, eu vou estar feliz. Richardson, só pra terminar a nossa entrevista maravilhosa, você fica muito chateado com esse preconceito que as pessoas têm com você? Neto, primeiro assim, a minha maior chateação sempre foi em consideração à minha família, sabe? Aonde eu não consigo defender, porque se eu não tô perto, se eu não tô do lado, como é que eu consigo defender? Então a minha maior preocupação sobre esses ataques que eu sofri, era muito mais preocupante pro lado da minha família do que propriamente pra mim. Lógico. Eu sempre soube lidar super bem com qualquer tipo de agressividade, seja ela verbal, seja ela moral, seja ela sexual, ética, enfim, social. Eu sempre lidei muito bem com isso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei do meu caráter, eu sei da minha índole, né? Eu sei de tudo que os meus pais me deram, que foi educação, que foi respeitar as pessoas. Não só as diferenças, mas também os mais velhos, né? Então assim, Neto, é claro que é chato, porque as pessoas, elas querem deturpar às vezes coisas que não tem nada a ver com você. Elas querem atacar a gente, né? E exatamente, claro que isso machuca, isso dói, em qualquer ser humano. O ser humano que falar que não acontece isso é mentira, assim não importa. E comigo não foi diferente, mas é que eu te falei, como eu tive uma base forte de pessoas que sempre olharam pra mim e falaram assim, ó, independente disso, daquilo, daquilo outro, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu irmão e nós vamos te amar pra sempre. Ninguém vai falar coisas que são a seu respeito, que não são verdades, porque a gente conhece quem é você. Então pra mim, isso era a minha maior vitória. Richard, obrigado por você dar seu tempo aí no Rio de Janeiro, aproveita a mamãe, papai, o irmãozão, um beijo pro Alexandre, pra você, dá um beijo no Leila, sabe que eu sou fã teu. Um grande beijo, muito obrigado mais uma vez, eu não preciso ficar aqui rasgando seda pra você, você sabe o quanto, você sabe o quanto eu amo você, amo a sua família. Um beijo no seu coração, que papai do céu continue te abençoando sempre, tá? Fica com Deus. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho